Daí o Gilmar, cabe o tiro de longe, golaço! Gol do Vasco! Gilmar! Com direito a dancinha! Uma festa vascaína no Pacaembu! Da intermediária, Gilmar pegou uma paulada de pé direito, mandou no ângulo do goleiro Marcos! Por todos os ângulos pra você, olha o gol que faz o Gilmar! Nem deu pro Marcos se mexer, o Vasco da Gama diminuiu!